O Narvingre abre a Bíblia e faz uma reflexão, como se ali abrisse os trabalhos em Natal no Rio Grande do Norte, da primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E ele disse assim, o que precisamos, nós que servimos ao Senhor na sua igreja, precisamos de santificação, isto é, separação de tudo que possa contaminar a nossa alma. Para podermos oferecer um serviço agradável ao Senhor. Precisamos tirar de nós tudo que for altivo, próprio, para recebermos tudo que for do Senhor, humildade, fé e amor. O Senhor quer edificar sua igreja para nós. E para isso, precisamos do Seu material. Os nossos pensamentos próprios não servem. Somente os pensamentos do Senhor dados pelo Espírito Santo. É necessário que demos lugar ao Espírito Santo na igreja. De outra forma, nela entrará o Espírito do Orgulho e Dissensão. E perdemos assim a verdadeira espiritualidade. É necessário que demos liberdade ao Espírito Santo para que Ele opere livremente. seja por homem ou por mulher, seja por dom ou por ministério, para que a igreja possa crescer nas mãos do Senhor. O Senhor deseja aprontar a sua igreja para a sua vinda gloriosa. Aleluia! O tempo está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Assim, esse pioneiro assina esse texto que está publicado na edição do Mensageiro da Paz. Ano 1 e o 1º Jornal. Pois é, gente. Olha que coisa linda este pioneiro das Assembleias de Deus nos traz nesta reflexão de hoje, aqui no nosso programa da manhã. E assim a gente vai louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém.